Buenas, senhores. Buenas, senhores. Mais uma vez aqui no Me Segue na História. Mais uma vez levando história até você, informação, teu cotidiano, respondendo perguntas. Aqui o Me Segue na História. Chego até aqui, estou apaixonado por história, assim como eu. O cara está sempre antenado. E se tu chegou aqui por conta da matéria de hoje e ainda não se inscreveu no canal, está na hora de se inscrever. Mas vamos direto para o assunto, para agitar vídeos longos. Bom, herança cultural. Cara, é uma pergunta que veio aqui, cara, pelo chat aqui do canal, né, cara, pelos comentários, né, que eu chamo de chat. Mas são os comentários aqui do canal. E chegou uma pergunta. O que é herança cultural? O que é que ela pode influenciar? Bom, o nome já diz, é uma herança que tu recebe. A herança cultural é um conjunto de valores transmitidos, transmitidos de várias formas aos indivíduos, aos próximos indivíduos que comulam da sociedade junto com você, que estão próximos de você. Valores culturais, eles podem se passar dentro de casa, fora de casa, na igreja, na escola, na religião. São esses valores que vão formar o teu caráter. Esse conjunto, essa bateria de informação vai formar você. Então, essa é a tua herança cultural, a geografia onde tu vive, né, se tu vive nas grandes cidades, tu vai receber a cultura X, tu vive no campo, tu vai receber a cultura Y. E por aí vai. Essa é a definição mais exata. É um conjunto, é um conjunto de informações que são transmitidas de formas mais variadas para tu que vive ali, de meio, no meio social. Entendeu? Isso é a herança cultural. Tu recebe essa informação, né? Você está ali, recebendo, sendo bombardeado de cultura. Se movimentou, mudou de bairro, recebe outro tipo de cultura. Se movimentou, foi para outro estado, foi para as grandes metrópoles, recebeu outro tipo de cultura. E esse balaio de gato que tu vai recebendo cultural, vai formando a tua formação cultural, que mais tarde tu vai deixar de herança para os teus filhos, netos e sobrinhos. E o mais importante é que essa cultura venha de dentro de casa, sempre aprendendo e trazendo informação. Como meu pai contava para mim, para o meu irmão, as lendas dos povos indígenas, meu pai era apaixonado por lendas, por história, por folclore. Cara, hoje, ontem, né, ontem eu estava lendo, relendo, né, perdi a conta, eu estava relendo aqui, ó, Macunaíma. Vai, cara, o livro é muito bacana, vale muito, muito a pena. Do Mário de Andrade. Arrasurei, assim, pincelei umas frases que meu pai dizia, cara. Muito bacana, né. Então, o cara já tinha lido isso na infância dele, trouxe para a gente algumas frases, uns bordões, né. E, ah, passa de geração. Eu falei, pô, que legal, o Macunaíma está ali, ele passou isso para a gente. Então, é essa herança que tu passa, transmitida de várias formas, verbal, escrita, visual. Isso é herança cultural. Aquela velha festa junina na escola, que eu adorava, eu fui padre todas as vezes na festa junina na escola, no ensino fundamental. Mas, é essa herança das festas juninas, né, a herança do carnaval, a herança do Bumba meu boi, tudo isso são heranças culturais. Heranças culturais, né. É importante também tu não confundir herança cultural com religiosidade. Tua religião, né. Ela é uma herança cultural, mas ela não é o absoluta, né. Os fanáticos abraçam alguma coisa como absoluta e saem por aí afogando a cultura que foi recebida, dizendo que tudo aquilo que ele aprendeu, né, da cosmologia dos nossos nativos americanos, da cosmologia dos nossos irmãos de África, toda essa mega cultura que foi trazida para o Brasil, que formou o teu caráter, formou quem tu é, ela é massacrada por uma religião que tu adotou e chamando ela de absoluta. Quando, na verdade, você está tão banhado em cultura que tu nem percebe. Que bom, né. Que bom. Mas, cultura sendo transmitida. É isso. Herança cultural. Os teus professores vão fazer esse papel. Você vai fazer esse papel. O teu pastor deve fazer esse papel. O teu padre deve fazer esse papel. Nunca. Mas nunca. Aterrar essa cultura fantástica que vem sendo transmitida. E geração a geração. Até chegar em você. E tu vai passar para os teus filhos também. Ah, videogame também é cultura. Tu pode ensinar ele. Será que tu gosta de jogar? Joga com o teu filho. Passa para ele. Conta as histórias. Como os games nasceram. Cara, tem uns bobalhões aí, né. Uns bobalhões. Bobalhões famosos. Que videogame não é suporte. Que videogame... Cara, o mundo mudou. A gente vive tecnologia. Terri dos anos 90 aqui no Brasil, né, cara. Isso porque a gente já começou tarde. Mas pensa bem. Tecnologia e formação também é cultura. Tu vai passar isso para frente. Lembra quando eu jogava o PS1. Agora a gente já está no PS27, né. Sei lá, no futuro distante. Lá na frente, tu vai ser voo e vai falar dos games. Isso é cultura também. Mas não é só passar a cultura num passado tão distante. Ela deve continuar. Mas tu deve sempre adicionar novos. Novos parâmetros. Novas informações para estar passando cultura. A transmissão de cultura é isso. Não é só a festa de junina. Não é só o carnaval. Não é só o bombeio boi. São todas as informações culturais que te fazem gostar de cultura. Novos livros. Novas ideias. Que devem ser transmitidas. Adiante. Bom. E fiquem só as ideias boas, né. Porque tem muita, mas muita ideia ruim por aí. Bom. Já falei demais. Eu fico por aqui. Espero que eu tenha entendido o que é herança cultural. É bem simples. Mas, como sempre, eu vou deixar na descrição desse vídeo. E tu que é aluno, tu que vai fazer prova, né cara. Se liga nisso aí. Porque ser antropologia pura, herança cultural, é uma das ferramentas, um dos indicadores, um dos parâmetros que a gente usa para olhar para a sociedade, para olhar para o ser humano, para olhar para o homem. Então é uma puta ferramenta da antropologia, um conceito antropológico. Até o próximo vídeo. E até mais.